Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos de volta aqui no meu, no seu, no nosso canal Blind Tech Acessibilidade Brasil, o seu canal de acessibilidade. Eu me chamo Daiana, mas todos me conhecem como Dai. Hoje pessoal, eu vim trazer aqui para vocês como que vocês podem estar acessando a lixeira do Facebook. Isso mesmo, agora o Facebook tem a opção de lixeira e é dela que eu vou falar hoje para vocês. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, peço que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal e compartilhar nas suas redes sociais. Certo pessoal? Agora sim, vamos para o nosso vídeo de hoje? Vamos acessar aqui o nosso Facebook. Facebook. Vamos fazer um arrasto da esquerda para a direita, até encontrar a opção Menu. Menu, dois toques. Agora vamos acessar a opção Perfil e Páginas, tá certo? Uma exploração da esquerda para a direita. Aqui pessoal, dois toques. Perfil e Páginas, Cabeçalho, a sessão está expandida, toque duas vezes para recolher a sessão. Tá, vamos acessar o nosso perfil, tá? Fazendo um arrasto da esquerda para a direita. Diana Alves, Perfil, Facebook, Voltar, Botão. Aqui, vamos explorar da esquerda para a direita novamente, até a opção Mais. Pesquisar, Caixa de, Foto da Capa de Daí, Editar Foto, Foto Duper, Editar Foto, Diana Alves, Ela Só Quer, Opções, Adicionar ao Story, Mais, Botão. Mais dois toques. Facebook, Voltar, Botão. Aqui, vamos fazer um arrasto da esquerda para a direita, até a opção Itens Arquivados, tá certo? Configurações do perfil. Editar perfil, Botão. Status da conta, Botão. Itens Arquivados, Botão. Aqui pessoal, dois toques. Facebook, Voltar, Botão. Vamos explorar da esquerda para a direita. Itens Arquivados, título. Bem-vindo aos Itens Arquivados. Mover publicações, fotos ou outros itens para Itens Arquivados é uma maneira de você salvar coisas que não quer mais mostrar no seu perfil. Os Itens Arquivados só podem ser vistos por você. Você pode restaurar itens no seu perfil a qualquer momento ou movê-los para a lixeira, onde serão armazenados por 30 dias antes de serem excluídos. Nenhum item. Aqui pessoal, foi uma breve descrição, tá certo? Da lixeira. Agora, um arrasto da esquerda para a direita. Filtros, Patem. Arquivo de stories, Patem. Lixeira, Patem. Lixeira, dois toques. Facebook, voltar, botão. Explorando da esquerda para a direita. Lixeira, título. Marcar tudo, Patem. Aqui, marcar tudo, tá certo? Quando vocês excluírem alguma publicação da sua página do Facebook, você pode dar dois toques nessa opção, selecionar tudo para apagar tudo, tá certo? Agora, novamente, varrendo da esquerda para a direita. Tudo. 15 de fevereiro de 2021, título. Aqui, a data que eu excluí a publicação, tá? Arrastando da esquerda para a direita novamente. 27 dias restantes. Aqui são os dias que faltam, tá? Para a lixeira deletar aqui a publicação por completo. Da esquerda para a direita novamente. Não selecionado. Caixa de seleção. Diana Alves compartilhou uma publicação. Nota musical. Nota musical. Tá certo? Aqui foi a publicação que eu compartilhei, tá? E que eu excluí da minha página. Mais opções, Patem. Aqui, nesse botão mais opções, vocês podem dar dois toques nessa opção, tá? Aí, vocês podem estar verificando lá direitinho qual foi a publicação que vocês excluíram, tá? E podem estar acessando também aqui a página de onde vocês compartilharam a publicação, tá certo? Agora, mais um arrasto da esquerda para a direita. Batem. Arquivar. Desativado. Botão arquivar. Vocês podem arquivar, tá certo? Essa publicação. Batem. Restaurar. Desativado. Aqui, nesse botão restaurar, vocês podem dar dois toques, tá certo? Aí, a sua publicação que você deletou, você vai estar colocando ela novamente no seu perfil, tá? Se você se arrependeu, se você apagou, se você deletou essa publicação e você quer novamente que ela volte para o seu perfil, você dá dois toques nessa opção restaurar, que ela volta automaticamente para o seu perfil, tá certo? Batem. Desativado. Toque para traduzir. Tradutor. E é isso, pessoal. O nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau! 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 Tchau.